Olá amigos do blog Entidade Cigana da Umbanda, aqui é Emerson Dioçã e editor do blog, hoje com mais um videozinho sobre sonhos e traduções. Hoje aqui em Porto Alegre está chovendo, chovendo bastante, então simbologia escolhida para hoje, para vermos a tradução, nada melhor que seja chuva, né? A chuva também, sonhar com chuva é também um dos sonhos mais corriqueiros que existem nos sonhos da humanidade toda, até os dias de hoje, que é uma simbologia um pouquinho mais complexa de ser entendida. O sonho com a chuva, para os árabes, é um sonho de bom agouro, até porque naquela parte do Oriente Médio, dos desertos, uma das coisas que é muito escassa é a chuva. E a chuva, quando ela vem, automaticamente traz a vida para onde existe só o deserto. Mas a chuva, a simbologia onírica, na tradução, ela tem um aspecto um pouquinho mais profundo. Depende de como está a vida da pessoa, a parte mental, no momento, a chuva pode trazer o transtorno mental, aquela coisa de ansiedade, estar enclausurado, fechado, no local que não queira, para sair para se molhar. Então, neste aspecto, a chuva, ela vem dizer que é o momento de sair para a vida. Encarar a vida, se molha, sai do casu. Uma das outras simbologias que eu acredito que será mais importante, até a que normalmente eu utilizo como a tradução, que seria a chuva, o momento de receber as bênçãos que vêm do céu. Normalmente, quando se chove com a chuva, também vale lembrar nos outros vídeos que eu já passei também, que não é somente a chuva em si que é a simbologia. Se faz uma relação ao aspecto geral do sonho, aonde tu estavas, como era essa chuva, estava protegido, estava se molhando. Mas, enfim, vamos fazer uma tradução, um resumo dessa tradução da chuva. A chuva é o receber as bênçãos do céu, porque a chuva, óbvio, ela cai do céu. Então, enfim, são coisas boas que estão vindo do céu. É o momento de receber as coisas boas, porque a chuva, ela lava, ela lava as impurezas que tem nas ruas, as ruas, enfim, a impureza da alma. O próprio batismo também, ele serve como símbolo da pureza, da limpeza, da união com Deus. Então, a chuva vem também para reforçar esta união com Deus. A chuva, ela molha as plantações, então, ela traz mais vida, mais abundância. Então, eu vejo a chuva como um simbolismo mais positivo do que negativo. é um sonho, se eu não me engano, a quarta mente, é uma chuva, normalmente é um sonho premonitório, diferente do que as pessoas dizem. Então, a simbologia principal, falando no aspecto premonitório, são as coisas boas que vêm no futuro. Se tu estás no verão e sonhou com isso, no inverno, vai vir. Se tu estás no inverno, a parte boa da vida, as coisas boas da vida, ela vem no verão. Então, aguarde. Se tu sonhaste com chuva, coisas boas estão vindo. Então, segue o blog. Nos links mais ali embaixo, eu também tenho outras traduções que eu fiz referente à chuva, que complementam a este vídeo. Um abraço para todo mundo, continue seguindo o blog e até o próximo vídeo.